Quantos estão felizes com o Senhor? Dá um glória! Aleluias! São uns cultos desse aqui que faz com que cada vez mais a gente tenha certeza que estamos no caminho certo. São cultos como esse que faz com que nossa fé venha ser renovada. Eu quero pedir a todos vocês que redobrem as atenções para que Deus tenha uma palavra direcionada para o coração de cada um de vocês. Antes de nós começarmos a ministrar, eu quero agradecer ao pastor Adriel, a sua esposa, a pastora Bruna, a pastora Marcelene, o seu pai também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês por esse lindo ministério. E eu cheguei aqui e a gente sente, a presença de Jesus é nítido. Eu tenho um ministério, vai fazer 20 anos. 20 anos ministrando a palavra, 20 anos cuidando de pessoas, 20 anos fazendo o evangelho acontecer. E quando a gente encontra um ministério que que está vivo, que está com a presença do Senhor, é hora que nós nos derramamos, nós choramos, nós nos entregamos e nós sentimos que estamos na casa do Pai. Isso é muito importante. Estavam aqui com esses dois abençoados que estão me acompanhando aqui, dois mineiros que estão me acompanhando, Marcelo Antunes e o Leandro, que nós já temos uma caminhada de um bom tempo, também são da casa do Senhor há muitos anos. Marcelo deve ter mais de 30 anos aí que está na presença do Senhor. E às vezes nós saímos de casa e estamos vindo para o culto e precisamos entender o que nós estamos vindo buscar. Nós não podemos mais agir pelo automático. Nós precisamos entender o que nós estamos buscando. A mulher samaritana, ela vai até o poço. Quando ela chega no poço, Jesus olha para ela e pede o que para ela? Um pouco d'água. Jesus pediu o que ela foi buscar. Se você não souber o que você veio buscar, você vai voltar vazio. Porque Jesus que está no poço, que aqui é o poço de Jacó, Ele vai te perguntar o que você veio buscar. Ele vai te pedir aquilo que você veio buscar. Porque nós precisamos começar a andar debaixo de um propósito. Quando nós andamos debaixo de um propósito, nossa vida transforma, nossa vida muda. Imagina, eu aceitei a Jesus, eu tinha 23 anos de idade. Eu sou de São Paulo e eu saí com uma proposta de emprego que não deu certo quando eu perdi meus pais com 17 anos e fui morar na rua. E um rapaz de 18 anos, diga para a pessoa que está do seu lado assim, o natural para você, com vontade, vamos lá, o natural para você é sobrenatural para alguém. Um rapaz de 18 anos parou e perguntou assim para mim assim, você conhece Jesus? E eu disse, não, eu preciso de um emprego. E ele disse, não, você precisa de Jesus, só Ele pode mudar a tua vida. Ele tinha 18 anos e eu 23 anos. e eu vejo muitos jovens hoje aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós devemos ser uma válvula do Senhor, locomotiva, para ganhar almas. O intuito todo de nós estarmos aqui são as almas. As almas é o bem mais precioso. E nós levamos, às vezes, muito tempo para entender o nosso papel dentro do Evangelho. Aquele rapaz, ele me tirou daquela rua com um convite muito simples. Ele não pregou para mim, ele não passou horas ministrando e lendo a Bíblia para mim. Ele só disse assim, vai ter uma festa e eu quero te levar. E eu falei, como que eu vou numa festa? Uma roupa só no corpo, sem tomar banho, numa situação muito difícil. E ele falou assim, você precisa ir nessa festa. Então, eu fui com ele, entramos no ônibus e chegamos até a casa dele, tomamos um banho e depois disso, nós fomos para a festa. Cheguei lá, a igreja era como essa aqui, é até hoje. Ministério da Fé, pastor Fadi Farah, apóstolo Fadi Farah, onde eu estou lá, 20 anos. Uma igreja também como essa, um louvor maravilhoso, uma igreja toda pintada de preto também. E naquele lugar, eu encontrei algo que eu não conhecia, algo que eu desconhecia, que era o amor de Cristo. Falei aqui agora para o Leandro, depois de 20 anos, vocês não tem noção do quanto eu amo isso. Não é estar aqui ministrando, é estar na casa do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, Davi, ele fala assim, eu não me alegro quando tomo água nas taças de ouro, muito menos quando eu ando nos meus cavalos, muito menos quando eu deito na minha cama, nos meus palácios. eu só me alegro quando me convidam a ir à casa do Senhor. A alegria de Davi era estar na casa do Senhor. E a palavra que eu vou ministrar hoje, é lindo quando você vê Deus trabalhando no culto. porque é uma palavra que Deus me entregou hoje, essa palavra, eu não sou um pregador itinerante, fiquei 20 anos ministrando para as pessoas que estão comigo, são mais de mil pessoas. primeira vez que eu venho para a América, para vocês entenderem, tem um rebanho que a gente cuida, que a gente ama, e esse rebanho, para mim entender que ele era um rebanho, que eu tinha que cuidar, eu passei por várias situações, porque eu sempre, sempre amei muito estar na casa do Senhor, mas o Senhor tinha outros propósitos para mim. E para mim compreender isso foi difícil, porque eu queria muito cuidar de igreja, pastorear, fiz direito, depois fiz teologia, e Deus me colocou para trabalhar, sempre para trabalhar, sempre para trabalhar, até que eu transformei a minha empresa, em uma igreja. Então hoje, esse rebanho, que são muitas pessoas, que está espalhado pelo Brasil inteiro, que totaliza essas pessoas, mais de mil pessoas, é uma empresa, que tem culto no mês da semana, que tem cultos no final de semana, que tem batismo, que tem louvores, que ministra a palavra todos os dias, que os diretores são consagrados, para poder ir até lá, e nós trouxemos a empresa para o reino. E por que eu estou dizendo isso? porque você, às vezes está com conflitos na mente, de não entender, o propósito do Senhor na sua vida, e o Senhor quer te usar lá, onde Ele te colocou, diga assim, o Senhor, vai me usar, aonde Ele me colocou. Então você chega aqui, e vê o culto falando, o filho da irmã, que nasceu aqui, a igreja, que está com muitos jovens, e aí a palavra que Deus entrega para mim, hoje, é a hora que você começa a ver, que Deus quer fazer algo extraordinário, quem está preparado, para algo de Deus hoje? Então hoje, nós vamos ministrar, louvamos, e eu ainda quero orar, por vocês, serem batizados, com o Espírito Santo, saírem daqui, falando em língua estranha, nós precisamos buscar, os dons de Deus, os dons de Deus, são as coisas mais preciosas, você vai chegar, e vai falar assim, Moisés, você abriu o mar, Elias, você mandou fogo do céu, Eliseu, você ressuscitou, com seus ossos, mas eu falei, em línguas estranhas, Jesus guardou algo para mim, eu falei em línguas estranhas, eu me comuniquei com o céu, de uma maneira sobrenatural, e isso é importante, vamos para a palavra do Senhor, vamos ler, Êxodo, capítulo 1, no verso 15, vamos ler o texto do Senhor, e deixar com que o Senhor, fale através das suas revelações, para que nós possamos caminhar, que nós possamos entender, durante todos esses anos, eu sou, a gente leva um tempinho para pegar, mas fique tranquilo, porque eu sou do que come terra no monte, toma óleo ungido, fica tranquilo, fica tranquilo, que nós, nós nascemos com, é pé de fogo mesmo, assim como Moisés nasceu na sarça de fogo, e Josué nasceu com anjo de fogo, nós também encontramos com o fogo do Senhor, que é o importante, porque a palavra, ela transforma, a palavra, ela te dá vida, a palavra, ela faz algo sobre a tua vida, que nada mais pode fazer, a palavra é a única, que pode tirar você, da sua posição, mas o movimento, te deixa vivo, o homem com 38 anos, no poço, esperando com que a água mexesse, 38 anos, do lado do movimento, mas não morreu, 38 anos, o movimento, manteve ele vivo, mas quando chegou a palavra, do lado dele, falou, agora você sai dessa situação, agora eu mudo o teu quadro, agora eu coloco você, para andar, porque o movimento, te deixa vivo, mas a palavra, te transforma, e você precisa começar, a compreender isso, que nós precisamos, de movimento em Cristo, movimento no fogo, e a palavra, andam juntos, os dois andam juntos, nós não podemos ser, aquele cristão, só da palavra, tá, tá, não, ela mata, você precisa do movimento, porque é o movimento, que vai deixar você vivo, amém, vamos ler o texto, e vamos ver o que o senhor tem para nós, colocou aqui, eu vou acompanhando por aqui então, e o rei do Egito, falou as parteiras das hebreias, das quais o nome de uma, era a cifra, e o nome da outra, poá, e disse, quando ajudardes no parto, as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, mataio, mas se for filha, então viva, e as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito, lhes dissera, antes conservavam, os meninos com vida, então o rei do Egito, chamou as parteiras, e disse-lhes, por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida, e as parteiras disseram a faraó, é que as mulheres hebreias, não são como as egípcias, porque são vivas, diga assim, as mulheres hebreias, são vivas, e já tem dado a luz aos filhos, antes que as parteiras, venha a elas, portanto Deus fez bem, as parteiras, e o povo se aumentou, e se fortaleceu, muito, olha para a pessoa que está do seu lado, e diga assim, hoje, o Senhor, vai falar contigo, que a sua posição, traz as tuas bênçãos, que a sua posição, muda o seu quadro, que a sua posição, chama a atenção de Deus, que a sua posição, coloca você, numa outra geografia, que a sua posição, traz a tua família, para o reino, que a tua posição, gera a vida, que a tua posição, cuida da tua casa, que a tua posição, transforma, você por completo, entenda, o inimigo, ele, existe duas ações, do inimigo, redobre a atenção, para você compreender, o que Deus quer revelar, para vocês, o faraó, chama as parteiras, porque a intenção, de faraó, é matar os meninos, porque tudo aquilo, que é novo, o inimigo quer matar, e tudo aquilo, que já estruturou, o inimigo, quer dividir, presta atenção, no que eu estou dizendo, quando você tem um sonho, você gerou um sonho, e você quer colocar em prática, ele vai fazer de tudo, para matar, antes que esse sonho, aconteça, mas se seu sonho, já concretizou, se seu plano, já concretizou, a intenção do inimigo, é outra, é dividir, pastor, fala mais sobre isso, bom, vamos lá, ele divide, Ismael de Isaac, ele divide, Adão do Senhor, ele divide, os filhos de Adão, que nós saímos, Caim e Abel, foram divididos, ele divide, Jacó e Esaú, ele divide as doze tribos, ele divide, os filhos de Davi, ele divide, os filhos de Salomão, ele divide as doze tribos, como eu disse, ele dividiu, até mesmo, os apóstolos, quando estava em Atos dos Apóstolos, porque todas as vezes, que você tem algo, extraordinário, para fazer, ele divide, ele divide sociedade, ele divide casamento, ele divide ministérios, então, se você está passando, por uma situação, que você está próximo, e vendo o laço do inimigo, que você está pensando, em separar, está pensando, em sair do local, está pensando, em mudar, repreende, em nome de Jesus, porque o Senhor, não trabalha, com divisão, diga assim, o Senhor, não trabalha, com divisão, a multiplicação, não está no meio da divisão, a multiplicação, está em um segredo, que Jesus nos mostra, qual, quando ele assenta, os cinco mil homens, sobre a relva, quem conhece essa passagem, amém, ele pega o pão, que veio do menino, quando ele pega o pão, o texto diz assim, e partiu, o pão, diga comigo, e, partiu, porque o Senhor, não divide, o Senhor parte, quando você parte, é direitos iguais, iguais, para todos, quando você divide, você sempre quer a melhor parte, para você, então o Senhor, não divide nada, ele parte, e, porque que nós precisamos, aprender isso, primeiro ponto, faraó, vai falar com as parteiras, quando o faraó, vai falar com as parteiras, eu quero dar atenção, para vocês aqui, dizer para vocês aqui, aonde estão, os ouvidos de vocês, os ouvidos da parteira, estavam na voz do faraó, os ouvidos da parteira, estavam na voz do faraó, quando os faraó, chegam para a parteira, imagina, as parteiras, são hebreias, diga assim, as parteiras, são hebreias, e ela vai matar, os meninos, que são, hebreus, então, o inimigo, quer dividir, os de dentro, de casa, é por isso, que às vezes, você tem uma dificuldade, de se relacionar, com o teu irmão, com o teu pai, é por isso, que você tem dificuldade, de se relacionar, com os que estão próximos, a você, porque o inimigo, ele quer dividir, os de dentro, de casa, ele pega as parteiras, diga assim, as parteiras, gera, o sonho, a grávida, carrega, o sonho, você, carrega o sonho, a igreja, gera o teu sonho, vou falar de novo, que eu acho que você não entendeu, você está grávido, de um sonho, de projeto, de plano, você saiu do teu país, veio para cá, cheio de sonhos, cheio de desejos, cheio de vontade, você entra na igreja, a igreja, vai te ajudar, a gerar este sonho, com palavra, com ministrações, com apoio, com ajuda, com estrutura, te trazendo, todo, todo o laço de Deus, mas aí, o que o inimigo, quer fazer, ele quer colocar, quem está grávido, de um sonho, contra, quem gera um sonho, ele quer separar, quem está grávido, não consegue gerar, se não tiver, a parteira, precisa da parteira, porque a parteira, vai dar apoio, na hora que precisa, vai trazer palavras, que precisa, vai te fortalecer, na hora que precisa, vai deixar você, pronto, na hora que precisa, e o inimigo, quer dividir os dois, porque ele quer matar, o menino, que é o sonho novo, e quer dividir, o que já está estruturado, eu quero que você, comece a compreender, essa palavra, que eu estou falando, para você, porque nós estamos falando aqui, sobre algo, que acontece diariamente, na nossa vida, constantemente, acontece na nossa vida, tem muitas pessoas, que estão frustradas, passam a ficar frustrado, por quê? Porque, fez uma parceria, ou andou com alguém, ou chegou com alguém, ou esteve com alguém, em algum momento, a cobra falou, e teve a divisão, e aí, quando teve a divisão, você passa a carregar, dentro de você, aquele sentimento, e aquela mágoa, e você não consegue, dar um passo para o futuro, porque você está preso, no passado, e aí, por você ficar preso, no passado, você não avança, e para o inimigo, derrubar você, a primeira coisa, que ele vem, é pelo ouvido, olha para o irmão, que está lá, que diz, irmão, cuidado com o teu ouvido, é por lá, que ele vai entrar, é por lá, ele vai entrar, pelo ouvido, nós temos um ditado, lá, a gente sempre fala assim, quando nós vemos, um irmão, meio distante, nós falamos, cuidado com a voz da cobra, porque no Éden, só falou Deus e a cobra, quando Deus falou, ficaram no Éden, quando a cobra falou, saíram do Éden, então você precisa saber, quem você está escutando, quais, quais, quais são as vozes, que você escuta, porque as vozes, que você escuta, vão dar direção, para o teu futuro, ou vão dar direção, para te tirar do paraíso, o inimigo, começa pela voz, depois que ele parte, pela voz, ele vem, para um outro ato, que é o ato, do medo, de que eu não vou conseguir, de que eu não vou, partir daí, a voz que entra, que entra na tua mente, faz com que você acredite, que você não é capaz, de conquistar, a voz, que entra em você, coloca na tua mente, de que por você, ter vindo de fora, de que você está capaz, somente dos subempregos, presta atenção, quem é povo de Deus, aqui levanta tua mão, eu quero profetizar, sobre tua vida, o melhor dessa terra, será para você, o melhor dessa terra, será para você, quem está entendendo aqui, dá uma glória para Deus, dá uma glória para Deus, glorifique, exalta o nome do Senhor, o melhor dessa terra, por que nós não tomamos, posse da terra, nós não tomamos posse, da terra, porque nós, deixamos que a voz entre, e a nossa fala, ela, nos condena, vou ser mais profundo, com você, antes do povo, entrar na terra prometida, Moisés separou, doze espias, e deixou os doze, lá na terra prometida, e depois que os doze, voltaram, ele ficou sentadinho, esperando o discurso, dez deles, disseram, que lá eles iam morrer, dez deles, só viram um problema, naquela terra, mais dois, Josué e Caleb, começaram a ver as coisas boas, dizendo que os cachos de uva, seriam grandes, dizendo que os lugares lá, são bons, dizendo que os lugares lá, são maravilhosos, então só tomou posse, da terra prometida, quem passou a amar, a terra que viu, se você não amar, essa terra, se você não deixar, com que ela enraize, no teu coração, e você pare, de murmurar, ou de reclamar, você vai ficar, no grupo dos dez, e você vai assistir, sempre alguém, tomando posse, sempre alguém, mudando de vida, sempre alguém, tendo a vida transformada, e a sua não, porque as vezes, você está aqui, com o pensamento no Brasil, as vezes, você está aqui, pensando em voltar para o Brasil, como cogitar, em dois pensamentos, como cogitar, com o coração dividido, não tem como, tem que estar, 100% para a vida mudar, você tem que ser, 100% no que você está fazendo, se você não for, 100% no que você está fazendo, não vai acontecer, então, se você decidiu, vir para cá, para vencer na vida, para fazê-la dar certo, para fazer você prosperar, para fazer com que você tenha sustento, para a tua família, esteja aqui, 100%, ah, mas o frio, que frio, o frio é gostoso, usa casaco, isso mesmo, porque o que o diabo quer fazer, é só colocar no teu ouvido, volta de novo, e aí, sabe o que você faz? ele faz igual a Sansão, ele pega o homem mais forte do mundo, e faz Sansão andar em círculo, e todo mundo dá risada da cara dele, é o que ele faz com a gente, somos imagem e semelhança de Deus, temos um poder que nem nós sabemos o poder que nós temos, temos capacidade de criar tudo, mas toda vez que você está aqui pensando em voltar, você volta, aí você chega lá, vê que não se adaptou lá, aí você quer voltar para cá, aí você chega aqui, já não tem mais encontro que você deixou, e aí você fica andando em círculo, e aí passa anos, 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 e sua vida não muda, o que faz a nossa vida mudar, gente, chama-se perseverança, é fazer até dar certo, diga assim, eu vou, fazer, até dar certo, a minha empresa, ela não foi, ela não deu certo no primeiro ano não, ela levou 15 anos para dar certo, até 15 anos eu morava dentro de um colchão, dentro do meu escritório, até 15 anos ninguém nem sabia quem a gente era, até 15 anos nós ficávamos ainda lutando para pagar contas, até 15 anos nós ficamos batalhando, batalhando, será, vamos lá, vai dar certo, e orando, e jejuando, e sobe monte, e desce monte, e unge o portão do escritório, e unge as mesas, e unge cadeira, e vamos lá que vai dar certo, mas chega uma hora que o relógio de Deus bate e vira, chega uma hora que o relógio de Deus transforma, chega uma hora que o relógio de Deus diz, chegou o seu tempo, quando o relógio de Deus bate, nós levamos 15 anos para ter 3 escritórios, e em 5 anos abrimos 140 escritórios, o relógio de Deus te coloca em posições que você não tem noção, ah pastor, mas eu estou aqui, e você não tem noção do que eu estou passando, não, eu não tenho, eu tenho do que eu passei, e eu posso dizer para você, que se Deus trouxe um homem aqui, que não tem família, e que morou na rua, e que transformou a vida dele, que hoje roda o mundo pregando o evangelho, o que ele pode fazer com você que já está aqui na América? O que ele pode fazer com você? Ele pode fazer coisas extraordinárias na vida de vocês?